E, Major, se o senhor olhar para a sua formação, se o senhor pudesse tirar algumas coisas, lógico, você já falou várias coisas, mas se o senhor pudesse selecionar uma, duas ou três coisas que o senhor vai levar para o resto da sua vida, que o senhor aplica na sua vida, o que seriam essas coisas que o senhor vai carregar, que o senhor vai passar para os seus filhos e vai carregar com muito orgulho por toda a sua vida, não somente na parte profissional, mas na parte pessoal também. Eu acho que, Tiago, o código de honra do cadete é maravilhoso, eu tenho honra, meu filho, minha filha, eu acho que a gente ensinar propriedade, honestidade, verdade, lealdade, camarada, é uma coisa que isso é básico, então esse é princípio, então a gente aprende e isso entra para dentro da gente, não tem como, mas o que eu mais levo da formação era aquele negócio de falar assim, cara, eu quero ser igual a ele, então eu tive vários instrutores, entendeu, que motivaram, que falaram assim, cara, olha que voz de comando que aquele cara tem, cara, olha como que aquele bicho é brabo, cara, olha, entendeu, então tipo assim, eu fui sendo um colecionador de coisas boas, e até as coisas assim, ai, não vou fazer, então eu aprendi até como não fazer também, então eu sempre fiz assim, ó, vem cá, uma esponjinha, só que eu falei assim, me dá um pouquinho disso, me dá um pouquinho disso, me dá um pouquinho disso, porque eu estou forjando o tenente Navroski, e chegou no terceiro, no quarto ano, o pessoal da minha turma ficava até me xingando, porque já no terceiro ano eu já falava assim, ah, faca na boca, atenção, faca na boca, cê tcham, faca na boca, e o nego me zoava, eu falava assim, caralho, que nome é esse Navroski, faca na boca, eu falava assim, faca na boca, porque é vibração, cara, entendeu, o pessoal não fala assim, cara, vibração, tem que estar com a faca na boca, eu falei, cara, então meu pelotão é vibração, Navroski é vibração, cara, seis anos de tenente, seis anos o pelotão chamava faca na boca, entendeu, nunca mudei, isso aí era meu roto, e o faca na boca, ele foi essa, assim, ó, o que que eu peguei, extraí de melhor de cada um, e aí entra o exemplo, então quando você fala que você está à frente de homens, conduzindo, você está liderando, não tem como você não prover o exemplo, e o exemplo ele se faz de você fazer eles acreditarem, deles conseguirem sair do coletivo, aliás, desculpa, eles saírem do individual para o pensamento coletivo, a unidade de esforços, então você é um líder, como que o líder ele tem que se portar? Ele tem que ser um cara que tem antivisão, né, ou provisão, ele tem que estar sempre à frente do tempo, ele tem que estar sempre observando, e vendo, e cuidando, e sendo o exemplo, então isso não é uma coisa fácil, não é, só que você, com a experiência de você pegar tantos exemplos positivos, e de tantas situações diferentes, onde que você está cansado, onde que você está com fome, onde que você está molhado, onde que você é bicho, e mesmo assim, tu está olhando assim a pessoa, que também está naquela situação que você, e a pessoa está conduzindo, aí tu fala assim, caralho, calma aí, aquele ali é diferenciado, entendeu? E nós reconhecimentos, você mesmo pode falar para mim, Tiagão, terceiro, quarto ano, você já não olhava para o tenente, para o capitão e falava assim, cara, não tem aquele cara que quando ele abria a boca, todo mundo parava e... Com certeza. Então, essas são as referências, né, Major, que são importantíssimas para a gente, né? E essa referência a gente vai guardar para o resto do coração, cara, e é tão mágico, sabe o quê? Você se forma e, dali a pouquinho, você é essa referência, Tiago. Então, hoje em dia, eu tenho a grata satisfação, o orgulho de ter sido instrutor, porque no meu dia a dia eu encontro o pessoal de 2014, o pessoal de 2013, o pessoal de 2012, que foram meus alunos. E, às vezes, o cara vem com um sorriso e fala assim, porra, ou então o temido, o tenente na brosca, o cara vem e tem orgulho de falar com você. E tu fala assim, olha, cara, o meu tijolinho na formação daquele camarada eu plantei, eu coloquei aquele tijolinho e eu tentei, da minha forma, passar o máximo de ensinamento para aquele cara. E eu tenho certeza que esse cara, ele é o homem que ele é, pelas virtudes, pelos valores e pelos ensinamentos que aquele tijolinho impactaram na vida dele. Com certeza. Eu falo muito sobre essa importância das referências na nossa vida, Major, porque hoje eu acho que é muito mais fácil para o jovem encontrar boas e más referências com o auxílio da internet. Então, hoje a gente pode usar a internet, por exemplo, para acessar tanto conhecimentos bons quanto conhecimentos ruins. e se a gente se acostuma, desde muito cedo, desde candidato, muito jovem, a procurar boas referências, isso que o senhor falou de se espelhar em outras pessoas, quando a gente entrar numa formação militar, só vai se potencializar. Porque eu já vou estar acostumado a olhar para as pessoas e falar assim, opa, espera aí, o que é que eu posso tirar desse aqui? O que é que eu posso tirar desse aqui? E ao longo do tempo a gente vai se construindo com os pedacinhos dos líderes que a gente teve a oportunidade de interagir ali ao longo da nossa vida. Eu estava falando com o Cacavo que uma das coisas bem legais que eu vi, uma das coisas mais legais que eu vi foi no final do ano ali, eu era comandante de pelotão de recruta, eu ver os meus soldados falando gírias que eu falava. A gente olhava para o cara e ele, assim, tique que eu tinha, e que eu tinha copiado de pessoas que eu admirava, eles estavam copiando de mim. E aí o Cacavo até citou o senhor, ele falou que em muitos momentos ele se via, por exemplo, comandando a tropa e até dando expor na tropa, como o senhor dava. Então é muito legal isso, que a gente se torna um pouco das referências que a gente tem na nossa vida. E o mais mágico é que isso não para. Porque às vezes o camarada fala assim, ah, é só na formação. Então não, cara, não. Pelo contrário. E você vai tendo experiências em níveis diferentes. Então, até na Operação da Maré, falando um pouquinho do livro até, fazendo só um gancho rápido, eu tinha uma das maiores referências de comandante de batalhão, foi o Coronel Mello, que foi na Maré comigo. E ele impactou tanto a minha liderança, que eu mudei muito o meu jeito tempestivo, às vezes o jeito mais de expor, por causa da serenidade, daquela observação que ele fazia e que ele estava sempre sereno, ele estava sempre conduzindo de uma maneira agradável, só que ele estava no caos, ele estava no combate. E aí ele me passava aquela serenidade, aquela serenidade, eu refletia em mim, eu falava assim, cara, eu tenho que comandar a minha companhia também um pouco mais sereno. E aí você está vendo, até como capitão você pega, hoje como major, eu trabalho diretamente com um general, que é um cara fantástico, alguém que me espelha desde, já tinha servido antes com ele, mas quantos ensinamentos eu não aprendo com ele diariamente? Então, tipo assim, a gente sempre tem que pegar essas referências positivas e aprender a nunca ficar reclamando se por um acaso você pegar alguém negativo. É só você aprender assim, eu aprendi como não fazer também. Porque aí você não fica olhando para o copo vazio, entendeu? Se torne um camarada que seja proativo e que você sempre pense no bem e na visão que traga positividade para a sua vida. E isso na formação é muito importante, porque tem camarada que, pô, acorda de manhã e fala, ah, que merda, o sol! Aí acorda de manhã, ah, que merda, chuva! Ah, que merda! E aí aquele cara, infelizmente, ele vai falar mal de tudo que ele fizer na vida. Nunca vai estar bom, né, Marlon? Nunca vai estar bom. Então, tipo assim, olha dessas maneiras e vão extraindo. Hoje, hoje, esse pessoal que está acompanhando a live tem a chance de escutar um bate-papo, dois camaradas que pensam com copos sempre mais cheios, entendeu? Com certeza. E que essa referência pegue para você assim, cara, essa frase, esse jeito, essa maneira, pega para você e tenho certeza que você, já desde já, já vai saber conduzir os seus homens quando assim você for exigido. Com certeza. E, Major, é importante, né, a gente falar, e o senhor falou isso muito bem, quando o senhor citou aquela sua etapa ali na Amã, é importante falar para o jovem que o Tenente Tiago Henrique, o Major Navrosky, outras pessoas que de repente eles têm contato, eles não nasceram do jeito que são. O Major Navrosky de hoje, ele não nasceu assim, né? Quando ele estava na Amã, ele citou agora poucas dificuldades que ele teve e o jovem, ele tem que entender que são essas dificuldades que fazem a gente se formar. É isso que cria os nossos músculos. não tem como você ah, caramba, olha que legal o Major Navrosky, eu quero muito ser que nem ele. Não tem como você aprender a ser o Major Navrosky ou qualquer outra pessoa só lendo livros ou só na teoria. Tem que sofrer, né, Major? Tem que passar pela prática. Não, o resultado requer ação, cara. Entendeu? Então não adianta. Não adianta. A gente pode até ter o inchaço cerebral, né? Você ter muito conhecimento você ter que ser um grande teoricão, só que na verdade é a prática, é você botar em jogo, você, eu falo muito sobre o transbordar, é você transbordar na vida de outra pessoa. Você só consegue transbordar quando você está pleno, quando você está em abundância, porque quem é escasso não consegue transbordar, porque não tem o que transbordar. Então quando você já está positivo, você já é uma pessoa de luz, você já ilumina onde que você chega, você consegue fazer o transbordo. E quando você faz o transbordo, aí você vai ver milhares de sementes espalhadas por todo o Brasil e a galera falando o quê? Cara, eu, aquele cara mexeu com a minha vida em 2010, aquele cara mexeu na minha vida em 2022 para os aprovados que estão escutando a gente aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.